Fala família, aqui estou com essa preciosidade do Zeca 46, meu brother E ali atrás o Luca da FZ Luca da FZ que vai pegar a motinha dele hoje Boa sorte Luquinhas Essa aqui é uma preciosidade, essa VSX 300 Uma moto que eu tenho recomendado muito pra vocês, mas muito mesmo Uma moto que eu acho incrível, uma moto premium Uma moto com 40 cavalos E uma moto com um DNA aventureiro Pra rodovia, mas também pra uso urbano Então vamos nessa, vamos montar nessa moto Vamos fazer esse test ride, muito obrigado Zequinha, valeu pela oportunidade E primeira mão aqui pra vocês, esse test ride aqui no canal Primeira vez que eu vou mexer nessa moto, que eu vou rodar nessa moto Eu conheço esse motor tanto pela Ninjinha Pela Ninjinha não, pela Ninja 300 Quanto pela Z300 Embreagem deslizante E essa moto aqui é espetacular Pra proposta dela eu acho muito legal Tem seus pontos negativos, mas eu vou mostrar pra vocês agora Vamos nessa? Tchau 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 Bom, primeira coisa aqui que eu já tô percebendo, bem alta Muito legal Gostei da posição, pelo menos Ela é bem alta mesmo, tá galera? Pros baixinhos aqui, essa moto aqui Não é, não é muito legal não, tá? Porque é muito baixinho Leitura do painel Muito bom Muito bom, cara Tomara que eu não me apaixone por essa moto aqui Senão eu vou ficar em prejuízo eterno Família, é o seguinte Esses primeiros minutos eu vou ficar caladinho Sentindo a moto e já já eu falo com vocês Tchau 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 Bom família Tivemos um problema no áudio na gravação desse vídeo Mas tô gravando por fora Fiquem tranquilos que vai ficar bem fidedigno do que eu senti nesse test ride, tá bom? Vamos lá Nesse vídeo, nessa parte que eu tô saindo agora Do semáforo Eu percebo e comento que as marchas são bem curtinhas E faz com que você tenha que passar rapidamente, né? Primeira, segunda, terceira E aí você não tem a entrega de torque Muito favorecida nesse momento aí Dessa saída da moto, né? O que causa aí um certo incômodo Principalmente quando você utiliza a moto no meio urbano O que gera aí, na minha opinião Um certo desconforto Você tem que passar muitas marchas Pra que ela possa entregar aí O torque necessário pra você poder rodar Com ela de forma confortável, tá? Eu tô também tomando como referência algumas motos que eu tive Principalmente motos de alta cilindrada Que você pode aí rodar de quarta marcha Em baixíssima velocidade Não se aplica no caso dessa moto, tá? Isso é a minha opinião, tá? Que vai completamente em discordância Com o que meu amigo Julinho Comentou lá no vídeo Do review que ele fez Da Tourer dele, né? Da VSX 300 Tourer Bom, mas eu acho E esse motor já é um motor que me incomoda Já desde o meu Do meu review lá Da VSX Desculpa, da Z300 Mas de forma alguma Eu tô denegrindo esse motor Muito pelo contrário Eu acho um motor excelente Mas é um motor girador E um motor que No meio urbano Em uso severo Você tem que passar muitas marchas Muitas vezes E aí agora eu tô comentando Elogiando o motor E a sua baixa vibração O motor dessa moto Ele enche gradativamente Não sendo tão barulhento, tá? E daí a comparação Com os motores bicilíndricos E monocilíndricos Eu faço uma pequena comparação Mostrando aí o conforto De um motor bicilíndrico Que é dessa moto Pela baixa vibração Um motor até mais silencioso, né? Pelo conjunto Motor e o escapamento Que na minha preferência Eu gosto de motores Menos barulhentos Escapamento menos barulhento, tá? Eu prefiro Esse motor é muito silencioso, galera É uma coisa muito legal Pra quem gosta De motor silencioso E fazendo esse comparativo Com motores monocilíndricos E bicilíndricos Você percebe aí O conforto que ele dá Que é um E também a percepção De um DNA aí Mais rodoviário, né? Pra rodovia Pra longas viagens É um motor que vibra muito pouco Mesmo em baixas rotações É um motor que vibra muito pouco E em altas rotações Você não percebe Então é um motor muito confortável Quem tem moto monocilíndrica E vai pra uma bicilíndrica Como uma Versys X300 Percebe logo de cara O up que dá, né? Você sai de um motor monocilíndrico Que vibra, né? A partir de uma certa rotação E aí você vai pra um bicilíndrico E você percebe que essas vibrações Elas caem assim drasticamente, tá? Eu tô comentando da possibilidade De viagens longas, né? E aí vocês conferiram isso No vídeo que eu fiz com o Julinho Tá aí o card que eu vou colocar Esse vídeo é uma aula, galera Uma aula que vocês vão ver Que essa moto realmente É uma moto perfeita Pra quem quer ter um bom custo-benefício Pra usar em viagens É uma moto excelente Dá pra usar no meio urbano? Claro que dá É uma moto que você vai passar Várias vezes as marchas São marchas curtas E ela só entrega os 40 cavalos A 11.500 RPM É muita coisa Pra uma moto Mesmo de 300 cilindradas Acaba sendo aí um ponto Um ponto negativo pra essa moto Ela só entrega os 40 cavalos A 11.500 RPM Você vê como o motor é girador Mesmo assim É uma moto excelente Pra longas viagens Eu também comento Do banco O banco é péssimo É duro Mesmo ele sendo Num formato de sela Que é muito confortável Geralmente quando você Pega uma moto Num formato de sela Você percebe o banco Com conforto Nesse caso A VSX300 Ela peca demais É um banco muito duro Não é confortável Tudo bem que o formato da sela O formato de sela ajuda Mas ela é péssima O banco é muito ruim Já o Garupa Ele é bem melhor Por incrível que pareça Então o Garupa Ele acaba tendo um conforto Ponto positivo Porque quem quer passear Quem quer fazer longa viagem Ou mesmo passear Com Com sua Garupa Vai ter aí Uma vantagem Então é uma moto aí Pra quem tem Garupa Quem quer fazer viagem longa E quer fazer com Garupa É uma moto excelente Pedaleiras Elas são bem posicionadas Levemente recuadas Assim como do Cajivão Cajivão ele tem um DNA Também meio crossover Ele é um big trail Mas ele tem uma pedaleira recuada Isso aí é uma herança Das Ducati Ducati Monster Porque o Cajivão ele usa A mesma estrutura mecânica Da Ducati Monster E a ciclística sendo Cajiva Então é uma coisa Muito também Característica Dessa moto Que é o misto De esportividade E de moto trail Que é bem típico Das motos crossover Também comento Do painel Que é um posicionamento Excelente E aí eu estou fazendo Eu vou fazer sempre Essa parte Quando eu desço Eu faço um mergulho Desse Desse Viaduto Eu faço um teste Sempre Mantendo Eu não sei se eu estou Em sexta marcha E aí eu vou fazendo Gradativo O motor enche Ela segura bem Eu estou falando da bolha Nesse momento Eu estou falando da bolha Qual é a grande jogada Dessa bolha Ela é bem posicionada Ela é para frente Mas ela podia ser mais alta É o que eu estou comentando aí Ela podia ter uma altura Mais interessante Mas ela é bem posicionada E eu tirei a prova De que ela realmente É efetiva Com o Julinho Ele disse que Na viagem que ele fez Em viagem de quase 4 mil quilômetros Entre Campinas e Salvador Ele teve aí Boa aceitação Dessa bolha Ela foi realmente funcional E não gerou tanta turbulência Aí eu estou comentando que Os controles são normais Convencionais Sem nada diferente Eu comento também Que a carenagem É muito envolvente Muito bem feita Um acabamento muito bem feito Muito ajustado Você vê aí As reentrâncias Muito bem feitinho E ela abraça as pernas Então você tem aí Um grip muito bom No tanque Que dá aquele grip Perfeito nas pernas E muito bem feito Como sempre o acabamento Da Versys E da Kawasaki Em geral Muito bom Ela tem um perfil Crossover Que é um misto De moto Trail Com moto esportiva Mas ela tem um conforto Excepcional na ciclística Eu não senti Nada de incômodo O corpo avançado Para frente Nada Muito bem feito O painel É sem dúvida Um dos melhores Painéis da categoria E bem do jeito Que eu gosto Misto É analógico E digital É completo O painel completo Marcador de câmbio Combustível Computador de bordo Completo Com parcial E instantâneo Consumo de combustível Parcial e instantâneo Os trips Excelente Essa motocicleta Excelente galera Eu estou aí fazendo o teste Aqui eu vou passar no radar Não posso correr muito Mas eu faço o teste Mostrando que o motor Ele enche Gradativamente Ele vai enchendo Até ele entregar o torque E aí vem uma coisa Que me incomodou Muito Mas muito mesmo Nessa motocicleta Que é o calor Excessivo Nas pernas Isso eu comentei Lá no vídeo Do Julinho Não tinha comentado No vídeo Do Zeca Do review Da VSX300 Mas comentei No vídeo Da Tourer Que eu fiz Depois dessa Dessa gravação E aí foi até legal Porque eu pego Um parâmetro melhor E o que eu posso Dizer pra vocês É que isso me incomodou Muito Mas muito mesmo Uma coisa Que não me agradou Muito Eu estou mostrando aí Que o motor Ele vai enchendo Ele vai enchendo E ele Ele também tem Uma característica Eu vou voltar Desse ponto Que eu falei Do calor Mas eu estou explicando Que ele é um motor Tão girador Que ele acaba gerando Um som Excessivamente incômodo O Zeca Ele fala isso No review Que eu vou colocar O card aí Também agora E ele comenta Que ele se acostumou Mas é um motor Muito barulhento É um motor Que ele Ele acaba girando Muito Quando você Passa dos 100 Ele gira E grita Bastante Mas é bem Característico Não quer dizer Não quer dizer Que o motor É ruim Não quer dizer Que a moto Não aguenta Mas ele grita É um motor Girador É característico Então isso Não é um ponto Que eu vou dizer Que é um ponto Negativo A moto Não é ruim Por isso De forma alguma Mas Quem está acostumado Com uma moto Que não grita Tanto Quando vai para uma Versus Vê que realmente Que é o mesmo motor Da Ninja 300 E da Z300 Vai perceber Que esse é um motor Que grita Ele quando passa Dos 100 Ele começa a gritar É um motor Bem girador Bom vamos lá Falando do aquecimento Das pernas Uma coisa que me incomodou Demais O fluxo de calor Do motor Ele vai direto Nas pernas Isso é muito incomum Para uma moto De 300 cilindradas Então achei muito ruim Mesmo de calça jeans Eu estava fazendo Esse test ride Como sempre De calça jeans É muito incômodo Muito incômodo Principalmente No uso urbano O Julinho Quando eu conversei Com o Julinho Ele disse que Ele não percebeu isso Mas ele usa muito No meio rodoviário Então ele Ele faz viagens Ele pega longos percursos Então talvez Ele não perceba muito isso Mas a gente Que vai usar Ou você Que é proprietário Ou você Que está querendo Ter uma moto 10 Que vai usar No meio urbano E aí eu chamo De uso severo Pegando engarrafamento Pegando aquele Trânsito mais travado Com certeza Você vai Sentir um incômodo Terrível Nas pernas Não é legal Eu não acho Normal isso Não é É um ponto Eu acho que Um dos pontos Mais negativos Dessa motocicleta Na minha opinião Mas sinceramente Isso aí não faz Com que eu não tenha Vontade De ter uma moto Dessa Muito pelo contrário Essa moto É excelente Aí para finalizar O vídeo Estou falando Novamente Do motor Que gira bastante Gera uma certa Estranheza E falo também Da suspensão E dos freios A suspensão Dessa moto É excelente Pessoal Muito bem Calibrada Não balança Estou falando Que não gera Vibração Na carenagem A carenagem É super firme O acabamento Excepcional Da Kawasaki Como eu sempre digo A moto É muito na mão Tem uma ciclística Muito boa Eu faço até aí Uma brincadeirinha E eu te explico Que a moto É muito na mão A moto é muito leve Ela tem uma ciclística Muito gostosa Muito fácil Até mesmo Para quem está Começando Eu não digo Você que está começando Que nunca teve Experiência com o trânsito Tá pessoal Mas se você Já teve outras motos De baixa cilindrada E quer dar um up Legal E quer pegar uma moto Trail De 300 cilindradas É uma moto Muito boa também A Versys X300 Que é uma moto fácil Ciclística muito fácil Moto leve Não é pesada É uma moto alta Não é para baixinhos Então Quem tem a partir De 1,70m Pode se dar bem com ela Abaixo disso Já acho complicado Suspensões Copiam muito Muito bem Essa moto é muito excelente Rígida Suspensão rígida O que eu gosto muito Porque suspensão muito soft Ela gera aí um certo Desconforto E risco Na hora da curva Essa moto faz curva Tá Freio Freio ABS Impecável A moto freia Bem Freia mesmo E não trava Juntamente com a Embreagem deslizante Que não permite Que a moto Trave a roda traseira Quando você faz aí Uma Uma troca de marcha Uma redução de marcha Abrupta Brusca Então é para isso Que serve a embreagem Deslizante Ela evita o travamento Da roda Quando você faz Uma descida de marcha Abrupta E outra coisa também A embreagem Muito suave Muito molinho O câmbio é muito Muito bem ajustado Tá Eu só senti Uma dificuldade De engate Na cesta Tá Mas É Acho que isso Foi Também Eu só engatei A cesta uma vez Enfim Não tive dificuldade Em relação a isso Mas achei o câmbio Muito molinho Muito justinho Muito legal Galera Essa moto aqui Vai levar o troféu joinha Nunca mais Eu tinha dado Troféu joinha Para moto Nenhuma aqui do canal E Sem dúvida Essa moto aqui Leva o troféu joinha Essa moto aqui É muito boa Tô muito feliz Olha o acabamento Dessa moto Excelente Galera Satisfeitíssimo Recomendo essa moto Continuo recomendando Continuo achando Essa moto Uma excelente É É Opção Para o meio urbano Para quem viaja Para quem Assim Para quem quer economia Não é muito bom Porque a moto vai fazer Entre 22 E 24 23 É Não é uma moto Muito econômica É um motor girador É um motor que grita mesmo Zeca Grita mesmo Eu botei 100 Cara E ele tava Como você mesmo falou Você falou exatamente isso Ele ficou aqui Na metade E gritando É uma questão de hábito Como você falou Mas Eu tô impressionado Com a ciclística Dessa moto A moto é na mão Cara Na mão Parabéns Zeca Obrigado É uma moto muito boa Muito obrigado Pela oportunidade Eu continuo apaixonado Por essa moto Nada mudou Meu amor só cresceu Porque Quem quer uma moto boa É Claro Manutenção cara Mas com a qualidade De calça Isso aqui Não balança Cara Não balança Galera Não balança E uma ciclística perfeita Vai de Versys X300 Uma das melhores opções Do mercado Tá bom Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam Dessa moto Vocês gostam dessa moto Deixa aqui o comentário De vocês Não esquece de dar o joinha Se inscreve Clica nesse maldito sininho Desgraçado E vai ajudar muito a gente Tá bom Um beijo Zequinha Obrigado Obrigado Olha o Luca FZ ali Vai pegar a moto dele ali Se inscreve no meu canal também Ah é Canal Zeca46 Vou deixar aqui o card Tudo bonitinho Assim como no do review Também vou deixar o card No canal do Zeca Se inscreve no canal do Zeca Que ele também É motovlogger Profissional do Motofrete O cara batalhador E é isso aí galera Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau